Se a sorte levou meu direito De viver com quem amo demais Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Se alguém me ver cambaleando É um retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Que eu esteja rolando no chão Deixa eu passar, deixa eu entrar Aqui neste bar Whisky sem gelo a noite inteirinha Eu quero tomar Deixa eu beber, deixa eu sofrer Deixa eu morrer O que vale a vida Se este boêmio não tem mais ninguém Se a sorte levou meu direito De viver com quem amo demais Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Se alguém me ver cambaleando É um retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Não importa quando amanhecer Não esteja rolando no chão Que eu esteja rolando no chão Deixa eu passar, deixa eu entrar Aqui neste bar O hísque sem gelo, a noite inteirinha eu quero tomar Deixa eu beber, deixa eu sofrer, deixa eu morrer De que vale a vida, se este boêmio não tem mais ninguém? Obrigado, muito obrigado